Bom dia meu povo do Youtube, bom dia a todos vocês aí Hoje é domingão galera, ontem foi dia de finado né galera É um dia né É um dia muito triste né, que a gente Sempre tem nesse dia de finado aí, mas pra mim é todo dia né Que já tá morto né galera, dia de finado É todo dia né, que já morreu mesmo Mas a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente tá com saúde A gente tá com saúde E tá tudo bom A gente tem que agradecer a Deus né Mas ontem foi um dia muito triste né galera Mas É isso aí, tudo é do jeito que Deus quer E eu tô aqui chegando num pé de amora galera Olha aí ó, olha isso aqui Tem pouco galera Pé de amora é esse aqui ó Essa é a amora Tá E é gostosa viu Olha isso aqui ó Galera, só que ela parece sangue Você tá doido Ó Você chupa isso Só que ela não tem assim o gosto de sangue né galera Mas Ela parece sangue Ó Parece sangue Vai gostoso É gostoso Tem mais aqui ó Deixa eu me ver aqui, tem uma bem madurinha Ó Essa aqui ó Mas todas elas parece Sangue Ó Olha isso Pessoal do céu É sangue cara Parece sangue Parece sangue demais E é isso aí meu povo Bom dia Vamos Deus abençoe todos vocês aí Tá Meu Deus do céu Valeu Tchau 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 Tchau